Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do Desafio 2X. Nessa aula eu vou continuar a aula passada falando de um outro tema que é o próximo degrau da sua escada, que é o High End. O que você poderia vender que custa, se aqui custa 4, aqui custa 10 ou 20, o que você poderia vender por 10, 20 mil reais. É um exercício esse e esse exercício é o exercício que você precisa fazer para aumentar a sua receita. Vamos pensar o seguinte, você é o dono do negócio, você é o ponto mais alto da escala do seu negócio. Deixa eu desenhar isso aqui para você entender esse conceito. Conceito muito importante. Você, todo negócio, ele é uma pirâmide hierárquica. Então você está aqui no topo da pirâmide. Aqui você tem a sua gerência, aqui você tem a sua operação, aqui embaixo. Então você está no topo da pirâmide aqui. Se essa pirâmide é pequenininha, o topo nem é tão alto assim. Se essa pirâmide é enorme, o topo é muito grande. Agora, imagina o seguinte, essa aqui, vamos desenhar aqui uma outra pirâmide aqui. Essa aqui é a pirâmide, a pirâmide hierárquica, que é bem maior do que a sua, da Coca-Cola. Coca-Cola. Aqui é o CEO da Coca-Cola, ele está aqui em cima. Você percebe, já de cara, uma diferença gigante entre a sua posição, na sua pirâmide e a posição do CEO da Coca-Cola com centenas, talvez dezenas de níveis hierárquicos aqui. Quanto mais camadas de hierarquia a uma empresa tem, mais alto o CEO fica, porque tem mais camadas. Talvez você tenha três camadas hierárquicas só. Talvez você tenha uma camada hierárquica. A sua pirâmide é muito pequenininha, mas a pirâmide hierárquica da Coca-Cola é gigante. Eu falo o seguinte, existem algumas diferenças entre esse ponto aqui, do CEO da Coca-Cola, e esse ponto que é você, o CEO da sua própria empresa. Só que existe uma palavra que define uma diferença muito grande, que talvez você não esteja se dando conta. A palavra subjetividade das decisões. Talvez uma expressão, não uma palavra. Então eu vou colocar aqui a palavra subjetividade das decisões. O que que significa isso, Conrado? Das decisões. Quanto mais subjetiva é a sua decisão, quanto mais etérea, quanto mais não tangível é a sua decisão, tecnicamente, mais alta é a sua pirâmide hierárquica. Quanto mais objetiva é a sua decisão, o seu nível de decisão, aqui você tem muita objetividade nas decisões. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, nas decisões. Bom, objetividade nas decisões. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, se você tem uma empresa pequena, provavelmente você está decidindo qual vai ser a cor da parede da fachada da sua loja. Ou então, onde que vai ficar o sofá. Qual vai ser o sofá? Você vai lá na loja comprar o sofá da recepção. Ou então, você está escolhendo qual é a imagem que vai pra campanha do Facebook. São decisões muito objetivas, relacionadas a objetos, a coisas. O sofá, a tinta, o Facebook, o anúncio. Decisões muito objetivas. Mas, pensa no CEO da Coca-Cola. Pode ser da Microsoft, da Apple, tanto faz. Imagina que o conselho chegue pra ele, os acionistas, o conselho de acionistas chegue pra ele e fale o seguinte, o Tim Cook, que atualmente é o CEO da Apple. Tim Cook, nesse ano, é importante que a gente cresça 3%. É importantíssimo isso, pra remunerar bem o acionista. A gente tem que crescer 3%, o nosso tamanho. Aí o Tim Cook olha e fala, ok, e como que eu faço isso? É lógico que não tem essa pergunta, né? Porque o conselho vai chegar pra ele e vai falar o seguinte, meu amigo, se vira. Essa decisão é sua. Ele tem que lidar com a decisão subjetiva de como que eu faço para ter esse crescimento. Ele não sabe como. Ele não sabe se ele monta uma fábrica diferente em outro país. Ele não sabe se ele aumenta a presença dele no Brasil. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele tem que pensar o seguinte, cara, como que eu faço? Crie um produto novo. Talvez seja isso, crie um produto novo. Lança uma versão nova de iPhone. Ele tem que decidir. Mas ele tem uma diretriz que é crescer 3%. As decisões que ele vai tomar para crescer 3% são decisões completamente subjetivas. Ele tá ali, cara, mas como é que eu vou fazer? Eu posso lançar um produto novo. A gente tem um produto engavetado aqui. Talvez seja esse produto. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. É totalmente subjetivo. Totalmente. Agora, se a decisão é objetiva, o que acontece é que você tá lidando com a operação. O CEO da Coca-Cola não lida com a operação. O CEO da Coca-Cola não fica virando rótulo para botar os rótulos de Coca-Cola virados para frente. E tem muita gente que faz isso lá embaixo da cadeia. Quanto maior for o nível de subjetividade das suas decisões, maior é a sua empresa. Porque, naturalmente, tem gente aqui embaixo tomando decisões objetivas. Se você é o ponto mais alto da sua empresa e as suas decisões são objetivas, quer dizer que a sua empresa não é tão grande assim. Porque aqui é a camada da Coca-Cola que toma decisões objetivas. E você tá aqui. E aí depois tem outra camada que toma decisões menos objetivas. E depois menos objetivas. E cada vez mais subjetivas. Mais subjetivas. VPs, diretores, até chegar no CEO que toma decisões totalmente subjetivas. Decisões abertas. Decisões que ele tem que lidar com riscos que ele não sabe mensurar direito. É esse tipo de decisão que você tem que procurar tomar. Porém, pra isso você tem que preencher as camadas hierárquicas antes de você, porque alguém tem que tomar as decisões objetivas. Alguém tem que fazer a coisa. Se não tiver ninguém fazendo, você não tem uma empresa. Você tem ideias, mas não uma empresa. Uma empresa tem que ter gente fazendo coisas na operação. Então, você, pra subir, você tem que ter gente fazendo coisas objetivas. Mas pra isso você tem que contratar gente, tem que gerir, tem que aumentar, tem que melhorar o marketing, tem que melhorar o lado financeiro. Você tem que ir crescendo, aumentando o seu negócio. Só que você tem que mirar isso daqui. Tomar decisões cada vez mais subjetivas. Então, quando eu falo pra você qual é o produto que você vai vender por 10 mil reais, talvez a sua reação no vídeo foi, cara, você tá louco, eu não tenho 50 mil reais, 100 mil reais. O dobro do produto que você acabou de criar na aula passada, que você nem soube direito como criar ainda. São decisões subjetivas. Bem-vindo. São essas decisões que vão fazer o seu negócio, de fato, começar a prosperar. São essas decisões que vão fazer a sua empresa ser mais sólida. São essas decisões. Não são as decisões objetivas de... Ah, eu vou pegar esse produto aqui e vou vender como upsell. Ok, você vai lá e vende como upsell. Mas é uma objetiva. Eu vou lustrar esse produto aqui. Eu vou varrer o chão da sala pra deixar um ambiente persuasivo melhor. São decisões objetivas. Então, aqui a gente tá subindo um pouquinho o nível da conversa, que é nível de subjetividade das decisões. Pensa. Qual é o produto que você pode vender por 10 mil reais, por 50 mil reais? Decisões subjetivas. E é isso que é inovação. É isso que vai fazer com que você inove no seu negócio, pra que você consiga se destacar dos concorrentes e entrar numa outra bolha. Você tá numa bolha concorrencial aqui. Uma bolha que tem seus concorrentes locais, concorrendo com você por aqueles clientes. Quando você inova, você muda de bolha. Você vai pra uma bolha maior, que você tem que, obviamente, lidar com novos desafios. Porém, são desafios maiores em um negócio maior. Só que agora você inova de novo e você muda de bolha de novo. Você vai pra uma bolha bem maior, com outros concorrentes, com outros desafios. E assim você vai crescendo. De bolhas em bolha, só que cada vez maiores. E aqui, o que eu tô forçando a sua mente é pra você pensar em como que você muda de bolha. Como é que você vai pra um próximo nível de negócio. Como é que você vende um produto de 10, 20, 50 mil reais? O dobro, o triplo do produto anterior, que já era o mais caro, de todos os seus produtos. É isso que você tem que pensar agora. Então, dever de casa, escreve aqui embaixo o seu produto High End. E eu nem falei do Ultra High End e do Supreme. Isso aqui eu falo na imersão. Mas aqui, eu tô abrindo aqui dois produtos pra você. O Back End, que é o mais caro. E o High End, que é o dobro, o triplo do mais caro. Como que você cria? Escreve aqui embaixo que produto vai ser esse e você vai vender ele pra quem. Te espero na próxima aula.